Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Provérbios capítulo de número 31 e o versículo de número 23. Palavra de sabedoria, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Olha, hoje eu quero falar nessa palavra para você e quando a gente cita esse ditado, esse provérbio popular, a gente está afirmando que não a mulher está por trás do homem, como muitos costumam dizer, já ouvi algumas pessoas dizer, eu não gosto de dizer por trás, eu gosto de dizer do lado, ok, diga como você achar melhor, eu prefiro por trás, sendo usado aqui nesse contexto, porque muitas vezes um grande homem, ele só é um grande homem, porque tem uma grande mulher nos bastidores, onde ninguém vem, onde ninguém vê, onde ninguém nem percebe. E aqui eu vejo a palavra de Deus me mostrando que o marido desta mulher, ele é muito respeitado. Que mulher é essa? Mulher lá de provérbio 31. A mulher sábia. Eu digo que o provérbio 31 é o provérbio da mulher. Ali tem todas as características de uma mulher temente a Deus, de uma mulher cuidadora, zelosa pela sua casa, uma mulher que é uma excelente educadora dos seus filhos, que é uma empreendedora, cuidadora do lar, uma boa esposa. E um dia desses, né, eu já contei aqui na Rádio Novas de Paz esse exemplo, mas eu gosto muito dele. Um dia desses eu conversava com um amigo da nossa família, e ele gosta muito de bicho, como a gente, como eu, como pastor Júnior, e ele cria passarinho. Aí, ele participa até de competição, né, leva o passarinho para competir, é o passarinho canta, né, tão bonito, né. Aí, o passarinho estava lá na sala, em evidência. E tinha outro passarinho guardado lá dentro. Era a fêmea. Eu disse, ó, por que só o macho fica lá na frente, rapaz, todo bonitão, aparecendo e cantando, e a fêmea fica aqui guardadinha. Aí, ele, que entende muito de passarinho, ele disse assim, ó, por quê? O macho, ele só canta bem, canta bem melhor quando eu coloco a fêmea perto dele. Aí, ele fica aqui, e quando eu vou para a competição, a gente coloca a fêmea perto, porque ele fica todo, todo cantando, ele canta bem bonito. Aí, eu me lembrei aqui, desse provérbio popular. Veja, ninguém nem sabia que a passarinha, né, tô falando aqui, passarinho fêmea, tava lá dentro, escondidinha. Mas, ela existe. E ela, é a responsável pelo canto bonito do passarinho, do macho. A Bíblia tá me dizendo aqui, que existe um perfil de mulher sábia. E que, eu preciso aprender com ela. E que, um dos resultados da sabedoria desta mulher, é que ela é uma influenciadora do comportamento do seu marido. Ele é grande, porque ela é uma grande ajudadora dele. Ela tem o poder de colocar ele pra cima, e tem também o poder de colocar ele pra baixo. A Bíblia está me dizendo aqui, seu marido é respeitado na porta da cidade. Um dia, ele toma assento, olha, honra. Toma assento entre as autoridades da sua terra. Interessante aqui, é que, antigamente, as questões legais, os negócios, eles eram resolvidos no portão de entrada da cidade. Certa cidade tá lá, tem um portãozão, e os comerciantes, as pessoas ricas, os empreendedores, enfim, eles resolviam ali no portão. Eles não tinham o hábito, assim, de gastar dinheiro em prédios grandes, bonitos, pra resolver essas questões. Não, eles simplesmente iam pra porta da cidade e iam resolver aquelas questões burocráticas de dinheiro, enfim. Ali, eles faziam seus contratos, então, entenda, pra um homem ir até o portão, se sentar no portão de entrada da cidade, era uma honra que ele tinha. Isso ali refletia o sucesso daquele homem, refletia a sabedoria ali dos seus negócios. Os homens tolos, os homens que não tinham tanta importância, eles não se assentavam nos portões da cidade. Então, veja que aqui a Bíblia está falando de um homem honrado. E o nosso provérbio hoje é pras mulheres. Eu vejo que parte da razão, da reputação desse homem aqui, é a joia com que ele se casou. A mulher é muito responsável pelo seu marido. Você, mulher, tem o poder. Ou você coloca ele pra cima, ou você desgraça com ele. Você coloca ele pra baixo. Entenda que isso aqui é... É uma mulher dando conselho pro seu filho. Provérbio 31 é isso. Você pode ler em Provérbio 31 e tem mais ou menos assim. Palavras que falou a mãe do rei Samuel aconselhando... Perdão. O rei Lemuel aconselhando o seu filho. Ou seja, é uma mãe dizendo, tá? Provérbio 31 é isso. A mãe que tinha um filho e diz, ó, meu filho, case com uma mulher desse jeito. Uma mulher que é assim. Uma mulher que é assado. Então, ela dá ali algumas diretrizes para que o seu filho faça essa seleção. Ei, mãe! Faz isso aí com seus meninos, viu? Pra eles não estarem olhando só pras curvas do corpo. Pra eles não estarem olhando só pros olhinhos bonitos, pro cabelo bom. Não. Ensine a ele que a verdadeira beleza tá lá dentro. A mãe do rei Lemuel fez isso. Meu filho, se case com uma mulher cuidadosa, zelosa, empreendedora, com uma mulher sábia, com a mulher cuidadora, com a mulher isfa. Então, ela dá um tanto de diretrizes ali no Provérbio 31, tá? E uma delas é que ele diz, ó, a mulher sábia, o marido dela é respeitado. Ele se assenta entre os grandes, na porta da cidade. Porque ela é uma grande influenciadora do sucesso do seu marido. Ela também cuida do nome do marido dela, da reputação do marido dela. Veja. Eu me lembro que um dia, há muito tempo atrás, na nossa igreja, certa vez, meu pai, pastor Técio, colocou em frente a uma obra, um pastor, um jovem pastor, em frente a uma igreja. Eu me lembro que esse jovem pastor era um grande pregador do evangelho, era um jovem pastor abençoado, que tinha um potencial grande, que Deus estava com ele. Mas ele tinha uma mulher. Que, meu Deus do céu. Eu me lembro que no dia em que ele foi ser empossado ali para aquela obra, eu fui conversar com a mulher dele. E eu disse, parabéns, que coisa boa, né? Você vai ter uma obra aí agora, você é esposa de pastor, agora você vai ter uma igreja para cuidar, para fazer crescer. Aí ela disse assim, tá, tá, cara feia, cara feia. É. Ele sabe que... Eu nunca quis isso. Ele sabe que... Eu mesmo... Não tenho esse chamado. Meu irmão, eu fiquei constrangida. Eu disse, pelo amor de Deus. É mesmo, não sabia não que você era assim não. Meu irmão, não deu um ano ali. Aquele jovem pastor entregou a obra. A mulher fazia confusão. A mulher não apoiava, não ia com ele para os cultos. Você está entendendo que eu estou contando essa história para você? Isso não se aplica apenas na obra do Senhor, mas em tudo na nossa vida. Eu vejo que um homem, ou ele pode ser enaltecido por uma grande mulher, ou ele pode ser reduzido a nada por uma tola. Uma mulher detestável. Em outra ocasião, eu... Eu estava no salão. Arrumando meu cabelo. Minhas unhas, né? Como muitas mulheres gostam de fazer. E eu me lembro que... A cabeleireira estava conversando comigo. E disse... Ah, fulano. Fulano passou lá pelo salão. E ela disse... Ah, fulano é isso. Fulano não põe as coisas dentro de casa. Fulano não cuida dos filhos. Fulano está usando droga. Fulano faz aquilo e isso é aquilo. E eu fiquei assustada. Só falou mal daquele rapaz. Olha... Eu fiquei tão assustada que eu disse... Rapaz, como é que tu sabe isso tudo? Deve ter sido o pior inimigo dele que veio conversar contigo e contou isso tudo sobre ele. Aí ela disse assim... Não, não foi não. Foi a mulher dele. A mulher dele que veio aqui e contou tudo. Destruiu a reputação do cara. Cuidado com a forma que você fala sobre o seu marido. Se você quiser desabafar os erros dele, desabafa com uma pessoa de confiança. Desabafa com uma mulher piedosa. Com uma mulher sábia. Com um pastor que você tem confiança. Com um amigo leal. Tá? Mas... Cuida da reputação do teu marido, mulher. Já não basta os defeitos que ele tem. Todos nós temos. Imagina se seu marido saísse por aí falando tudo de mal que você faz. Você estava perdida. Porque você também faz um tanto de coisa ruim. Você também não é a melhor cuidadora da sua casa. Você também pode não ser a mulher mais sábia desse mundo. Você também tem defeitos. Então veja que a reputação do marido. A Bíblia está falando sobre isso. Que a mulher sábia, ela cuida da reputação do marido. Ela olha pra ele e ela acredita que ele será um grande homem. Independente das limitações dele. Das falhas dele. Se ela casou, se ela decidiu ficar com ele pro resto da vida. Ela vai suportá-lo. Com a sabedoria de Deus. E ela vai lutar por ele. Ela vai fazer dele um grande homem. Ela vai ser uma ajudadora. Foi assim que Deus nos orientou na sua palavra. A mulher, ela ajuda na missão. Ela está juntinho. Ela diz, vamos meu filho em frente. Quando ele disser que não consegue. Ela diz, você pode sim. Você consegue. Você é capaz sim. Mas tem esposa que só põe ele pra baixo. Tem esposa que só diminui o esposo com palavras. Olha, você não vai chegar em canto nenhum. Deixa essa palavra ficar aí no teu coração. A Bíblia diz que a mulher sabe. Abre a boca com sabedoria. Se for pra falar palavras pra denegrir. Pra colocar pra baixo. Não fale. Mas abençoe. Abençoe o seu esposo, mulher. Quem sabe ele... Não é aquele grande provedor que você um dia sonhou. Que casaria. Um homem que lhe desse tudo o que você precisa. Mas abençoe ele. Diga, meu filho, um dia nós iremos conquistar juntos muitas coisas. Porque você é capaz. Você pode. Você é inteligente. Profetiza, irmã. Profetiza e para de ficar falando mal do teu marido pra os outros. Eu tô falando especificamente pra mulheres. Porque o texto trata das mulheres. Mas o homem da mesma forma. Você que é homem que tá aí me assistindo. Exalta o teu esposo. Coloca ele pra cima. Você vai ver os resultados. Vai ser bom. Não é só pra ele. Não é pra você também. Abençoada. É pra você também. Veja, provérbio 31. Diz que o marido sempre confia nela. Olha que mulher. E é por isso que eu digo. Mulher, põe esse capítulo de provérbios. É o 31. Como regra de vida. É uma mulher que o marido confia. Que sabe que ela não vive por aí. No meio de fofoca. Envolvida em confusão. Que sabe que ela administra bem os seus bens. Que ela é segura com o dinheiro. Que ela não vive gastando dinheiro. Aí pelo shopping. Comprando um sapato de cada cor. Comprando 10 bolsas. Né. Ô mulher. Você só precisa. De uma bolsa. Tá. Uma vez eu falei. Se as irmãs ficaram com raiva de mim. Não. Isso é pra quem gosta. Tá. Eu sei que eu gasto com outras coisas. Também. Que talvez alguém olhe pra mim. Diga. Ah. Cláudia. Você gasta com isso. Eu gasto. Eu gosto. Mas ó. Porque tem mulher que é compulsiva. Meu irmão. Com bolsa. Com sapato. Com essas coisas. A gente precisa ficar atento a isso. Mulher. Porque você não precisa de ter um sapato vermelho. Outro sapato vermelho. Num tom diferente. É cinco sapatos vermelhos. Um de cada tom. Não precisa. Tá. Bolsa também. Meu Deus. Toda vez que eu troco minha bolsa. Eu esqueço uma coisa na outra. Aí eu botei na minha cabeça. Eu só botei uma. É uma bege. Que combina com tudo. Combina com tudo. Se você me ver com minha bolsa bege. Porém. Eu posso tacar roupa social. O que for. Eu deixo ela no carro às vezes. Eu tenho paciência de trocar a bolsa. Mas pra que você ter dez bolsas? O marido confia nela. A confiança é nisso também. Que ele sabe que ela não é. Ah. Eu tenho que. Eu não repito roupa. Olha. Roupa não é descartável não, irmã. Roupa é pra você repetir, tá? Você pode usar roupa aqui. Essa aqui eu já usei várias vezes. Essa que eu tô usando hoje. Você pode repetir roupa. Você pode repetir os vestidos na igreja, tá? Não se importa se alguém falar. Não. Repete. Domingo. Um sim. Outro não. Um sim. Dois não. Repete de novo. Usa de novo. Roupa não é descartável, não. Não tem problema de a pessoa te ver com a mesma roupa. Qual o problema que é nisso? Ah. Mas a mesma roupa. Que economiza aí pra conquistar as coisas na vida. O marido confia nela. Ele deixa o cartão na mão dela. Ele sabe que ela não vive aí fazendo tudo de qualquer maneira, não. Olha quanta coisa linda tem aqui a palavra de Deus. É uma mulher cuidadosa. Ela sempre tá preocupada com a sua casa. Sua casa tá bem suprida. Ela também trabalha pra aumentar o patrimônio da sua família. Ela, ela, olha, o que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Eu vou aprender a fazer bolo. Eu vou, eu vou bordar. Eu vou me envolver com isso aqui. Eu vou, já que eu sei usar bem a internet, eu vou criar sites pra fazer isso. Pra vender blusa, pra vender roupa, vou comprar roupa. Enfim. Comprar roupa pra vender, tá? Pra ganhar dinheiro. Empreendedora, que a Bíblia tá dizendo. Lá em Provérbio 31. Depois você lê isso. Depois você lê. Outra coisa, ela ajuda os necessitados. Ela não olha só pra ela e pra família dela. Ela supra as necessidades da casa dela. E ela diz, tá todo mundo suprido, ok? Vamos olhar lá fora. Quem tá precisando? Eu vou ajudar. Né, linda essa mulher? Você quer ser assim? Sua maneira de falar é sempre bondosa e sábia. Ela honra seu marido com as suas palavras. Cuidado, mulher faladora, que fica falando mal até do marido. Pelo amor de Deus. Proteja o nome do seu marido, mulher. Se ele tem erro, guarde pra você e pra ele. Tente consertar com ele. Não fique aí difamando o nome dele, não. Deus não tem se agradado de mulheres que procedem dessa maneira. Honre seu marido pela forma que você fala dele, pra sua família, pros seus amigos, tá? Quando você for falar dele, ele tem defeitos. Para de descer a lenha nele. Honre ele, tá? Honre ele. Não deixa que esses desentendimentos menores aí dentro da sua casa façam com que você viva falando mal dele em público. Vigia, irmã. Vigia. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Quando você honra, minha irmã, o seu marido, Deus ele honra você, viu? Tenha certeza disso. Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Palavra de sabedoria por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção pra glória do nome de Jesus.